Olá pessoal, esse é o canal da psicologia, tudo bem com vocês? Narcisistas vão atuar com padrão duplo e o que seria isso? Entenda que o objetivo de um narcisista é controle, controle para obtenção daquilo que eles precisam tirar das vítimas, mas esse controle não é feito por força, esse controle é feito por manipulação psicológica, fazendo você acreditar que é um desejo seu, eles vão violar a sua vontade, eles vão violar o seu desejo e você vai se sentir culpado porque no primeiro momento você vai achar que foi decisão sua, que foi você que quis fazer aquilo ali que é esquisito para você. Como é que funciona esse padrão duplo? Olha só, quando narcisistas te conhecem, você é a perfeição em pessoa, você é o estereótipo do ideal, você é um sonho, você é maravilhoso, você é maravilhosa, tudo que você faz é perfeito, você é encantador, encantadora, você é inteligente, você é a fonte de tudo de melhor que existe no mundo. Mas com a desvalorização e com a raiva, com a fúria, com a ira que eles sentem porque começa a desvalorização e ao invés de você recuar, você corre ainda mais para os braços deles e eles ficam muito chateados com isso, o que eles precisam fazer? Eles precisam imputar dor em você, quanto mais você corre para eles tentando fortalecer aqueles laços, quanto mais você tenta reacender aquela chama que você sente que já está se apagando, mais raivosos eles ficam, porque é contraditório, você está agindo de uma forma que eles não agiriam e isso os revolta, entende? Então, eles vão começar com um padrão duplo. Sabe aquele seu comportamento, aquele seu jeitinho de ser que ele dizia que era tão especial, que ela dizia que era tão especial? Então, na desvalorização, a fim de te confundir e a fim de inferir dor a você, eles vão te criticar, mas isso será nas pequenas coisas. Exemplo, você é uma mulher que gosta muito de academia, ele vai achar o máximo, nossa, como você se cuida, isso é lindo, porque é isso mesmo que tem que fazer e tal. Na desvalorização, eles vão começar a implicar com isso. Ah, você vai muito para a academia, porque mulher que vai muito para a academia está procurando alguma coisa lá, tem alguma coisa errada, você passa muito tempo fazendo isso. Aí você vai pensar, ué, mas essa pessoa não admirava tanto o fato de eu me cuidar, não elogiava, dizia que era ótimo eu estar sempre na academia cuidando do meu corpo? Então, isso já vai te causar uma confusão mental. Passa. Você era um cara que trabalhava muito, tal, e você tinha um êxito financeiro, um sucesso e tal, e aí ela chega para você agora e diz, não, você é um fracassado, trabalha tanto e não consegue nada, ou a tua atenção é toda para o trabalho, no mínimo você tem uma amante nesse emprego, porque isso não é normal, uma pessoa não trabalha tanto, uma pessoa não se dedica tanto ao trabalho assim. Você vai falar, gente, mas a pessoa não achava isso o máximo? Inclusive, não foi isso que ela disse que atraiu, disse uma pessoa responsável, trabalhadora, que tem visão de futuro, que estou aí tentando obter um êxito, um sucesso, uma garantia financeira? Então, essa pessoa narcisista vai começar a desconstruir tudo aquilo que ela disse para você que eram coisas boas, que eram suas qualidades, isso tanto nessas coisas mais abstratas, como em coisas corriqueiras do dia a dia. Exemplo, você fazia o prato X para a pessoa e a pessoa amava, nossa, eu adoro porque você cozinha muito bem, não sei o quê. Passado algum tempo, você não mudou nada, você é a mesma pessoa cozinhando do mesmo jeito. Essa criatura vem para você e diz, nossa, mas a sua comida é horrível, eu não sei como é que você aguenta, como é que as pessoas aguentam comer isso. É o quê? Você está de mau humor, está cozinhando de mau humor, porque a comida está horrível. E aí isso dá um choque, primeiro que você fica magoado, magoada, você fala, nossa, tem alguma coisa errada comigo, estou fazendo alguma coisa diferente. Você começa a procurar onde é que está o X da questão e não está em lugar nenhum, está na loucura desse e dessa narcisista. Outros exemplos, a pessoa chega para você e fala assim, olha, o homem chega para você e diz assim, ah, eu acho tão bonito a mulher que se cuida, que faz o cabelo, que faz a unha, né, que gosta de cuidar do corpo, da autoimagem e tal. E aí você pensa, será que é isso? Eu acho que eu vou intensificar, né, porque ele elogiava, ele diz que gosta. Você vai, faz o cabelo, muda o cabelo, pintar as unhas de um jeito diferente. Quando você chega em casa, a pessoa fala assim, pode me contar. Com quem que você está saindo? Não, porque isso não é normal. Se você foi fazer o cabelo, você foi fazer as unhas, que vaidade toda é essa. No mínimo você está me traindo com alguém. E aí você entra num desespero, numa confusão mental, tipo, meu Deus, o que que essa pessoa está querendo? Ou será que eu que estou mudando e não estou percebendo? Então, isso vai ser para o resto da sua vida. E se esse, essa narcisista chegar a se casar com alguém, ou se ele já for casado, ela já for casada, o que quer que seja, o que tem acontecido aí entre vocês no meio do caminho, é esse tipo de coisa a qual quem tiver com ele vai se submeter ou está se submetendo. Então, é totalmente desfuncional. É o tempo todo criando uma desruptura ali numa lógica do seu cérebro, numa lógica da sua mente, numa lógica do seu entendimento. É cansativo, é exaustivo, é desgastante emocionalmente, psicologicamente. E esse padrão duplo é pura e simplesmente por maldade. É pura e simplesmente para criar uma confusão na sua mente, é pura e simplesmente para te desestabilizar, porque como eu venho dizendo aqui, eles regulam as emoções deles a partir das emoções dos outros. Então, eles nunca estão em paz, eles nunca querem estar num ambiente de paz, porque aquele silêncio, aquela tranquilidade, aquela calmaria, começa a gritar dentro deles, começa a causar uma confusão, um desconforto dentro deles. E eles precisam calar aquela voz interna, gritando com quem estiver próximo, atormentando quem estiver próximo, movimentando o ambiente onde eles estiverem. Então, nunca vai ter paz, nunca vai ter sossego. Eles sempre vão dizer para você fazer uma coisa e quando você fizer, você será criticado por aquilo que foi feito. Se a pessoa dizer que você era magro, magra demais, te critica quando você começa a engordar ou ganha massa muscular. Se você, ou o contrário, nunca você vai conseguir atingir o padrão esperado por um narcisista, por uma narcisista. Porque o que eles desejam não existe no mercado. Eles desejam o ideal, uma coisa idealizada. E se é idealizado, não é real. E quem é que consegue atingir o irreal? Ninguém. Ninguém. Eles estão nesse ciclo de vida de loucura. E quem estiver junto com eles vai ser arrastado para o olho do furacão para viver de igual modo. Só que eles vivem isso desde a infância, porque eles não têm capacidade de auto-reflexão. Você tem. Então, isso vai dar um nó na sua cabeça. Isso vai dar um nó na tua personalidade. Aos poucos, você vai percebendo e vai começando até a se dizer. Eu acho que eu sou louca. Eu acho que eu sou louca. Não é possível. Não é possível. Tem algo de errado comigo, porque se você desconhece o cerne do transtorno de personalidade narcisista, você realmente vai achar que você está tão louca quanto a pessoa, mais que ela. E não é. Você simplesmente está sendo arrastado para o caminho de destruição no qual ela já vive desde a infância. Então, corra enquanto é tempo. E eu sei que você pode pensar que você não vai dar conta. Eu sei que você pode pensar que você não vai conseguir, mas você vai. Você vai. Você não nasceu viciado, viciada nessa pessoa. Portanto, se você desejar e se você fizer o que tem que ser feito, se esforçar, pagar o preço, que não é financeiro, é o preço do seu comportamento, é o preço das suas renúncias. Você consegue. Se você ficou até aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo.